Oh, oh, no, no, Johnny, ayo, oh Yeah, huh, huh, huh Muitas bebeas por causa de iphone Sto verin' casse droga Xanine like madaffa que podeu marquer bebe Só querem postar Ela só gosta do toy-fem Mas va dizer que o de ti já tá a gostar Só porque um colô no môbro capítulo Deu filho de joaquina amor São bebês do mundinho, são bebês do mundinho Muitas vezes por causa do iPhone, só querem já se drogar Xanilega, madafaka, bodeu, mas que é baby, só querem postar Ela é só gostado, tá e vem, 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 vai dizer que já tá gostar Só f***ing rolou numa broca, viveu em bodeu, fita, já quer namorar São bebês do mundinho, são bebês do mundinho 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 E já estou explicado o que aconteceu na Clow, um pouquinho até me chupou Fia bebe que o pentaim, por barro no carro tão fazer blow Mas porquê? Isso pra sujar em mulheres Mas conosco não tem problema, minha mãe não planta, penta assim Bebe do tira, morena e frusquinha Vai pensar que boa menina Manhã tá mané, mané, só gemido, fica de mim Você que nem namorou, eu tô vivo, não Baby, não faz confusão A diferença entre tu e eu, tu e o mundinho Eu já tô no mundo, não São bebês do mundinho, são bebês do mundinho 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 Ela só quer ver muito, sabe que esse bobo é um show Ela quer fazer um blow, eu só digo não, não, não Eu só quero o meu número, disse que me conhece bem Sabe que eu sou bem estúpido, isso pra mim não convém Tá mandado na cara, minha cara é cara Mano, não compara, tem que ser desagrada Já te vê na TV, a minha vida é uma TV Ei! Nem a si eu te amo Só porque eu rodando uma bro, tá vivendo, eu te deixo de namorar São bebês do mundinho, são bebês do mundinho 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 Os bebês do mundinho, são bebês do mundinho